Os manifestantes resolveram fazer o protesto depois de analisarem a degradação dos dois rios. Estamos vendo um nível maior de poluição que está causada pelos esgotos a céu aberto, causado pelas empresas. E quanto mais água pés em nossos rios, é um nível maior de poluição. O movimento contra a poluição do Puti e do Parnaíba recebeu o nome de Atitude Simples Assim, S.O.S. Rios. A ação que vai acontecer nesta sexta-feira vai começar na Avenida Frei Serafim. Começando na Avenida Frei Serafim até a ponte Juscelino Gobitschek. Chega lá, nós descemos no bueiro, amarramos um pano preto no bueiro em protesto e colocar uma bandeira preta e uma caveira em protesto das autoridades e do rio. O Ministério Público também está em defesa dos rios. Para salvar o Puti, o MP solicita a criação de um comitê de bacias. Falta vontade política, que seja feito o comitê de bacias do rio Puti, que a população atue em conjunto, a sociedade civil seja chamada. Se tenta fazer isso há mais de dez anos também, juntamente com diversas associações. E a Secretaria Estadual de Meio Ambiente foi o pior entrave que nós tivemos na criação desse comitê de bacia. Não dá para ser feito nada pelo Ministério Público, se não houver vontade política. O Ministério Público, tanto estadual como federal, o que ele pode fazer? Ele faz. Ele entra com as ações. Agora, as ações se arrastam ao longo dos anos.